O Festival Internacional de Marionetas decorre em vários passos de Lisboa até ao próximo dia 24. Esta edição apresenta um balanço dos últimos 15 anos. Cartas escritas por soldados às famílias inspiraram uma companhia holandesa. O Hotel Modern criou uma ficção a partir da realidade da Primeira Guerra Mundial. The Great War é contada através de vassouras, soldadinhos de chungo e pregos, filmada e projetada em direto no ecrã, com música ao vivo. Tudo está interagindo, como uma coreografia. Nós a performamos juntos, juntos com o texto e com a projeção. O espetáculo marca a abertura da 15ª edição do Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas e é uma das reposições do Finfa, que tem este ano um dos mais baixos orçamentos de sempre. O impossibilitou-nos de co-produzir espetáculos a nível internacional com outros festivais. Poderiam estrear em Lisboa, o que faria vir... Nós temos um grande número de programadores que vêm ao festival, mas faria vir ainda um número maior, porque o FIFA gostávamos que pudéssemos ser um embrião de criação da arte portuguesa e de artigos portugueses em outros festivais. O Museu da Marioneta, os Teatros Maria Matos, São Luís e Dona Maria II são alguns dos espaços que acolhem os 16 espetáculos do Finfa até 24 de maio. Seis abertura, um Inspector à Genova de � Seis abertura, um Minfa LAUGHTER ... Me, honey, it seems to me